E essa música aqui é de minha autoria, pedido aí meu amigo ali ó Namorado da Neuzinha, viu? Viu aí comigo, meu amigo? Júlio Fidelis, chega pra trás, pode chegar pra trás, ó Obrigado Júlio Fidelis E essa foi pro YouTube, hein? Perdoa por eu ter mandado você igual Perdoa por eu ter brigado com você Perdoa por não acreditar na sua história Perdoa, amor, eu amo você Sei que entre nós tem jeito, volte por favor Sei que o nosso amor ainda não chegou ao fim Sei que você me ama como eu te amo Esqueça tudo o que passou, volte pra mim Quero o seu amor Quero o seu amor Quero o seu amor Qual de meu amor Vão virar agora, Neuzinha É o mesmo? Boa noite, gente Vão conversar devagarinho aí, presidente Obrigadão a cada um, viu? Vão conversando Perdoa por eu ter mandado você igual Perdoa por eu ter brigado com você Perdoa por não acreditar na sua história Perdoa, amor, eu amo você Eu sei que entre nós tem jeito, volte por favor Sei que o nosso amor ainda não chegou ao fim Sei que você me ama como eu te amo Esqueça tudo o que passou e volte pra mim Quero o seu amor Quero o seu amor Quero o seu amor Olha, olha só Os camaradas aí ninguém chama pra dançar Ó, ó, ó Que que é isso, meu filho? Meus amigos aí tão desgostando, viu? Sei não, hein? Tão desgostando, hein? Deixa comigo Vai lá, velho, vai lá Chama aí Olá Vai 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 Odei Tá faltando um homem no salão Chama Sabe o que você tem E só acha que você fez a fim Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem E só acha que você veja bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando a promessa Eu tentei Não tocar mais o seu nome E cada três palavras Uma me interessa Juro Fidelis Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou chorar Mas essa promessa eu vou Fazer questão de lembrar Sabe o que você tem Vai E só acha que você Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem E só acha que você fez a fim Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar É o poder Libera o vivo Aqui na Tijucana Vem pra cá Vem pra cá Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando a promessa Eu tentei Não tocar mais o seu nome E cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Pensamento que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou chorar Mas essa promessa eu vou Fazer questão de lembrar Sabe o que você tem E só acha que você beija bem Você é a cor da bomba que eu aprendi a Sabe o que você tem gostosa Só me deixa ir porque É Maurício A mulher que tem que chamar você pra dançar Que vergonha Já não se faz homem como antigamente Rapaz Sabe o que você tem E só acha que você beija bem Você é a cor da bomba que eu aprendi a Canta Sabe o que você tem E só acha que você beija bem Só me deixa ir Porque Ao vivo E só acha que você tem E só acha que você tem Pra não brigar sozinho Seu coração bate pro outro cara que sou eu Eu também soube que você até Andou chorando E morte de rei Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Você é a cor da bomba que você tem E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que você tem E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que eu aprendi a E você é a cor da bomba que eu aprendi a e você é a cor da bomba que eu aprendi a Eu vou te levar Eu não vou te levar não Ele não vai não Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Precisando de carinho sem ninguém pra conversar E entra ano isso aqui, mas que nada A minha empregada vem aqui pra gozear Eu tô achando que eu já tô fora do ponto Já estou ficando um pouco pra namorar Mas essa noite não quero ficar sozinho Dá um jeitinho, hoje a gente vai cantar Eu vou te levar pra comer em casa Você vai comigo, hein? Eu vou te levar É rapaz, sai de vida, cara Eu vou te levar pra comer em casa Eu juro, Fidelis, vou te levar Eu vou te levar Pra comer em casa A comida lá é boa Eu vou te levar Pra comer em casa Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Tô precisando de carinho pra conversar E entra ano isso aqui, mas que nada A minha empregada vem aqui pra gozear Eu tô achando que eu já tô fora do ponto Já estou ficando um pouco pra namorar Mas essa noite eu não quero ficar sozinho Precisa de carinho, vai Eu vou te levar Eu vou te levar Pra acabar com a fogueira Pra acabar com a fogueira, viu? Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar, vou te levar índio